Deputado Eleuza, a palavra Vossa Excelência. Senhor Presidente desta Casa, que preside a exceção, Presidente Júlio Delgado, queria cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência que representa para todos nós nesta Casa um símbolo de um deputado aguerrido, sério, correto, honesto, lutador, que sem dúvida nenhuma é um exemplo para todos nós. Mesmo com essa juventude, Vossa Excelência representa um futuro para todos nós e como deve ser feita a política nacional. Mas, Presidente Júlio Delgado, ocupo hoje a tribuna para falar de um assunto que provavelmente vai ser o tópico dos nossos debates no dia de hoje, que está no dia de amanhã, que é a discussão dos royalties do petróleo. Discutindo camada pré-chal e agora essa grande discussão de royalties. Presidente Dilma, mais uma vez demonstrando a sua competência, demonstrando a sua sensibilidade social, já coloca pela mídia, eu não tive acesso ainda à documentação, mas coloca uma visão muito clara de um destino desses royalties a um dos, talvez, os pontos mais corretos, investir em áreas sociais. E, ao discutir áreas sociais, sem dúvida nenhuma, coloca a educação como sua prioridade. Senhor Presidente, eu não tenho a mínima dúvida, o Presidente Dilma, mais uma vez, coloca-se propositivamente, de uma maneira extremamente correta. Esse país tem uma imensa dívida social, principalmente com aqueles menos abastados economicamente. E, sem dúvida nenhuma, investir na educação é estarmos apostando no futuro do nosso povo. Mas queria aqui também, Presidente, falar que tão quão importante nós estamos investindo na educação, projeto importante para o país, é nós não perdermos de vista também o investimento que nós necessitamos para a área de saúde. Por isso, Senhor Presidente, a nossa frente parlamentar de saúde, vários deputados da casa, por dizer praticamente a totalidade da casa, que é sensível aos problemas de saúde desse país, estamos vendo que nós conseguimos colocar hoje, na pauta do dia, a discussão de royalties, sim, para a área de educação, mas também não perdemos investimentos no setor de saúde. Todos nós que trabalhamos no setor, sabemos que esse setor está subfinanciado. Os municípios extremamente acarretados, estava agora falando com o prefeito de Coatá, recebendo o prefeito Marcelo no meu gabinete, ele colocando, deputado, estamos colocando 28% na saúde, não conseguimos fechar a conta. No entanto, nós temos aí uma dificuldade, nós não conseguimos ainda nessa caixa aprovar os 10% da receita corrente bruta da União. Presidente, para concluir, os 10% de receitas da União para a saúde. O presidente Dilma, naquela época, que é a área econômica do governo, colocava claramente. Olha, para colocar mais recursos, nós temos que sinalizar de onde vai ser a fonte de financiamento. E temos agora, e temos agora claramente, na discussão de Rojas, podendo apontar para o Palácio do Planalto, para a sociedade desse país, olha, temos condições de ter, sim, na discussão de Rojas, uma fonte importante para a saúde. Não vamos deixar de alocar a educação, que é prioridade, mas, com certeza, saúde é prioridade também. E eu não tenho a mínima dúvida, se nós tivermos recursos mais adequados da saúde, nós não vamos ver, continuar havendo um quadro catastrófico, que, infelizmente, praticamente todos os fins de semana, nós vemos pelos meios de comunicações. Falta de unidade de terapia intensiva, nesse país, as urgências com extremamente mais dificuldade. E eu tenho certeza, senhor presidente, que nós pudermos colocarmos na pauta de discussão uma parte de Rojas também financiando a saúde, nós vamos dar um pacto extremamente potente. Quero terminar, mais uma vez, cumprimentando o Voce Excelente, Presidente Júlio Delgado, e esperando que nós possamos também ter o apoio da bancada do PSB na discussão que nós vamos ter sobre esse assunto polêmico, que é o destino dos Rojas. Muito obrigado, senhor presidente.